A prisão de ventre, a intoxicação intestinal, ela é conhecida como a mãe de todas as doenças. A raiz das inflamações, consequentemente no estômago, está no intestino. Existe um autor que diz o seguinte, não existe doente com o intestino limpo, não existe saudável com o intestino sujo. Então, se você quer livrar-se da gastrite pela raiz, limpe o seu intestino. Eu vou pegar aqui o livro do corpo humano. Esse aqui é o intestino. Dentro do intestino, nós temos vilosidades intestinais. Aproximando aqui, vocês vão conseguir ver. Dependendo do que eu como, eu posso estar nutrindo o meu organismo ou inflamando o meu organismo. Então, se eu comer pela manhã, por exemplo, pão branco, ovo frito, um copo de café com açúcar, essa mistura química vai chegar aqui no intestino, vai prender nas paredes do intestino, mais conhecido como vilosidades intestinais. E essa toxicidade vai estar entrando aqui no sistema linfático e no sistema sanguíneo. Esse sistema linfático e sistema sanguíneo está aqui por fora e por dentro do meu estômago. Consequentemente, o sangue intoxicado, por causa da alimentação imprópria no intestino, vai aqui, ó, inflamar tanto a parte exterior como a parte interior na mucosa do estômago. Então, se eu tenho uma alimentação presencial, consequentemente, eu vou contribuir para inflamar o meu estômago. Agora, se pelo contrário, pela manhã eu comer banana, mamão, aveia, gergelim, coco fresco, mel de abelhas, comer um desejum saudável e completo, esse desejum saudável e completo vai chegar no intestino e vai nutrir o sangue e o sistema linfático e manter o estômago saudável. Então, se eu tenho uma alimentação, se eu tenho uma alimentação,